Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires no dia de hoje. Já estou no Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Humarama. O hospital que está preparadíssimo esperando por você, caso você precisar. Então, doutor Augusto Legnani Neto e doutor Paulo estão por aqui, esperando por vocês. E o programa hoje é claro, temos a nossa matéria com o doutor Augusto Legnani Neto. E veio perguntas, porque a última matéria que nós fizemos foi sobre ceratocone. E uma pergunta, ceratocone tem cura? Doutor Augusto Legnani Neto estará respondendo para vocês no dia de hoje. E quero falar também do meu chamise, o chamise da loja doidão, Lodifaz do Iguaçu, que me veste. Olha que cor linda, gente. É a cor verão esperando por vocês. Tem abertura lateral, tudo é muito bom. Então, fica na Avenida Brasil, a loja doidão, lá com a Marisa. A loja é enorme, gente. É enorme. Mas tem a sessão, Marisa, umas roupas lindas para vocês, mulheres. Vale a pena conferir, ok? E lembrando vocês que nós estamos também lá no nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Nós temos muitos vídeos para vocês lá no nosso canal. E claro, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, estamos em todas as plataformas. E também, Foz TV e a TV UP. A TV feita por você, com muito amor e com muito carinho. Canal 28.1. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicrede que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já estou com o Dr. Augusto E como eu falei, a abertura do programa para vocês Veio essa pergunta para o Dr. Augusto Perguntando Será que o Cone tem cura? Agora é com o Dr. Augusto. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem com vocês de casa. Bom, será que o Cone tem cura? Esses dias me perguntaram e eu fiz uma resposta Sobre não sei qual doença. Daí ela falou assim Nossa, mas a oftalmologia está atrasada Que não consegue curar essa doença Na verdade, se você for analisar em medicina O que nós conseguimos curar Curar o que seria? Restaurar o original São pouquíssimas coisas A gente trata muitas coisas Medicina trata muitas coisas Os tratamentos são eficazes A gente consegue fazer a pessoa melhorar do problema Mas curar, que é restaurar como ela era antes do problema É uma coisa muito difícil É uma coisa que, assim, em medicina é muito raro A gente curar Curar A gente trata É diferente Então, porque às vezes a pessoa espera assim Por exemplo, a pessoa tem um problema na vesícula Ela quer a cura do problema da vesícula O nosso tratamento é retirar a vesícula Foi uma cura? Foi um tratamento Nós tiramos a vesícula Ela vai ter outros problemas Pelo fato de ter retirado a vesícula Mas não vai mais ter a dor Não vai ter mais o risco Do problema que a vesícula causaria Então, por exemplo Você vai falar assim Ah, eu estou com apendicite aguda Vou curar a sua apendicite Eu vou retirar o seu apêndice Eu curei esse paciente? Não Eu retirei a parte que estava inflamada Ele não vai sentir falta daquela parte Mas Ele não é mais a pessoa que ele era antes A gente teve que tirar uma parte Então, assim, medicina trata muitas doenças Agora, cura, restaurar a original É diferente É diferente Então, ceratocone tem cura? Ceratocone tem tratamento Tratamentos que recuperam a visão Que não deixam a pessoa perder a visão Tratamentos que melhoram a visão Vários Mas ele vai deixar de ser uma pessoa Que teve ceratocone Que tem ceratocone Não vai deixar de ser Ele vai ter uma boa visão A gente vai restaurar a visão dele Vai melhorar, vai deixar boa pro resto da vida Mas nós curamos a doença? Não Nós tratamos ela de uma maneira eficaz Então, em medicina, gente A gente trata Muitas doenças A gente trata várias coisas Especialmente, hoje em dia A gente tem cada vez mais tratamentos Pra várias doenças Mas curas São coisas raras Se você pensar Que uma cura tem que restaurar a pessoa Ao que ela era antes da doença Então, cura é uma coisa bem rara É Aí está a explicação, então Que foi mais filosófica do que medicinal Mas tudo bem É Mas deu bem pra entender E é isso Tem muitas coisas mesmo Que são tratáveis Mas não são curáveis É mais ou menos por aí Eu quero mandar um abraço Um beijão pro pessoal do Cianorte Com a ira Que estão acompanhando a gente E veio a seguinte pergunta De Cianorte É Bom, aqui tem Se tiver ceratocone E aparecer catarata Como será o procedimento? Depois eu vou partir pro Cianorte Então é essa Foi a última matéria Que nós fizemos E chamou muito a atenção do pessoal Se tiver ceratocone E aparecer catarata Como será o procedimento? Ó O procedimento não muda em nada O procedimento da cirurgia da catarata A cirurgia em si É igual Não muda nada Não O que muda, gente É que pra gente fazer Vou até usar o meu olhinho aqui Só que catarata tem cura, né? Sim Bom, também A cura seria Restaurar o cristalino ao original Cura seria Ele ter acomodação Depois da cirurgia Hoje em dia A gente consegue fazer Ele enxergar longe e perto Através de uma lente multifocal A qualidade de visão da lente É excelente Mas ela é tão boa Quanto uma pessoa Que não precisa de óculos E tem 18 anos? Não Não é a mesma coisa Então a gente trata É muito bom o tratamento Mas não é uma cura Então curas são raras Mas e esse paciente com ceratocone O que eu vou fazer com ele? Pra eu descobrir o valor dessa lente aqui Que fica dentro do olho Que eu vou trocar Na cirurgia de catarata Eu preciso calcular o tamanho do olho Várias coisas eu preciso calcular Mas simplificando O tamanho do olho E a curvatura da córnea Eu faço essa soma E descubro quanto essa lente precisa ter De dioptrias A força dela Pra que a pessoa não use um óculos Depois de eu fazer a cirurgia No paciente com ceratocone Isto aqui é irregular Ele é mais abaulado pra baixo Devido a essa irregularidade O cálculo fica mais difícil Ah, entendi Então o que vai dificultar pra mim Não é a cirurgia É o cálculo da lente Que ele vai usar dentro do olho Então existem várias maneiras De fazer esse cálculo mais modernas Que nos permitem conseguir acertar esse grau Com um maior grau de certeza Devido a essa curvatura irregular Que o ceratocone causa Então o que muda Não é a cirurgia A cirurgia é uma cirurgia de catarata normal O que muda é o cálculo A maneira como eu faço o cálculo Pra chegar no valor da lente Interessante Vamos lá, vamos seguindo Fiz cirurgia de catarata E ficou tipo uma pele de sangue por cima O que houve com a minha cirurgia, doutor Augusto? Isso é normal? Já faz 45 dias Eu sou de Cianorte Beijão grande pra todos vocês E eu fico muito feliz em saber Que nós voltamos a ter este contato Cianorte, Marama Tudo que acontece por aqui Vocês estão vendo por ali E um dia nós estaremos aí fazendo Matéria com algum profissional também Cianorte Pra que vocês também Fiquem mais pertinho da gente Que joia Que joia Chegar até Ah, e também o pessoal de Campo Mourão Ó, precisarem de oftalmologista Nós temos o doutor Paulo aí no Orbe O Orbe Hospital de Olhos O hospital foi inaugurado Tá lindo lá Assim, ele é menor do que o nosso Oftavita aqui Mas ele tem tudo o que a gente tem E assim, ficou excelente Ficou muito bonito Vocês devem ir lá conhecer em Campo Mourão O pessoal de Campo Mourão Conhecer o Orbe aí Vocês vão gostar bastante E é verdade E ele atende aqui na clínica Oftavita Doutor Paulo Igor Howey Especialista em doenças da retina Na verdade, doutor Paulo é do Oftavita E um dia por semana Ele tá atendendo aí no Orbe E conheçam o Orbe aí O pessoal de Campo Mourão Não precisa se deslocar pra cá Já o pessoal de Cianorte Ou vem pra cá Ou vem pra Campo Mourão É verdade Então, é normal O mais provável que tenha acontecido Se essa pele vermelha é no branco do seu olho O mais provável que aconteceu Foi que durante a cirurgia, às vezes Eu preciso pinçar essa partezinha branca Pra segurar o seu olho Porque muitas vezes a cirurgia é feita com anestesia local E o olho está mexendo E quando eu pinço aqui Eu posso estourar alguns vazinhos E se estourou o vazinho Que é cheio de vazinhos Isso, o sangue vermelho espalha Por toda essa parte branca E o olho fica vermelho Especialmente se você toma Algum tipo de anticoagulante Aspirina Varfarinha Vários remédios anticoagulantes Que existem aí no mercado Agora Se o vermelho está dentro do olho Ou aqui na interface Você vê o vermelho Você vê a mancha Na visão, né Não que você veja no seu olho Você vê a mancha No seu campo visual Aí algum problema ocorreu Você tem que voltar Falar com o seu oftalmologista Os problemas que podem ter ocorrido Tem que ser tratados rápido Mas se essa manchinha aqui externa Que eu acho que é o mais provável Que é o mais comum Essa manchinha externa Ela vai ser absorvida Ela vem bem grandona Às vezes porque o sangramento foi grande E pode demorar até 40, 50 dias Para desaparecer totalmente É isso aí Outra pergunta Fiz cirurgia de catarata E não estou enxergando Até eu estava comentando Com os seus clientes ali Seus pacientinhos Acho que foi em Amapá Que teve agora Recente Um mutirão De novo E que muitas pessoas Ficaram cegas Então Esse tipo de Existem vários mutirões Então assim Acontecem muitos Os problemas relativamente São pequenos Até o número de mutirões Que existem Mas esse tipo de atendimento Em massa Ele gera problemas Tinha que mudar as maneiras Como esses tratamentos São feitos Mas Bom Fiz a cirurgia E não estou enxergando Existem vários motivos Para que você não enxergue Após uma cirurgia de catarata Existem problemas Da cirurgia Que são raros Mas podem acontecer Existem problemas Que são do olho Existem alguns pacientes Que ele vem com uma catarata Tão grande A catarata está tão densa Aqui dentro Que quando eu olho Eu não consigo ver O fundo de olho É a catarata velha É a catarata muito madura Muito madura E daí como eu não consigo ver O fundo de olho Eu não sei o estado Da retina aqui atrás O que acontece É que tem algumas pessoas Que tem catarata Há tanto tempo E essa catarata ficou densa Há tanto tempo Que ele teve um problema Na retina Que ele teve uma corioretinite Corioretinite geralmente É por toxoplasmose Teve uma doença Que afetou a retina dele E quando a gente Retira a catarata E daí a gente vai olhar O fundo de olho E a gente vê Que tem um problema Da retina Então existem casos Em que a pessoa Tem um problema Da retina Mas a gente não pode Fazer o diagnóstico Porque a catarata Dá a dor demais E existem casos Também que a pessoa Olha a catarata E não fez a avaliação Completa da retina Por quê? Porque às vezes Em alguns locais Não tem toda A aparelhagem necessária Para fazer alguns problemas Como ver um buraco macular Buraco macular É um buraco da retina Que tira a visão central Da retina Só que ele só é percebido Através de um exame De OCT Às vezes um exame A olho nu Olhar A mácula A gente não consegue Perceber Porque ele aparece Como uma cor diferente Num pedacinho Muito pequeno Da retina Então existem pacientes Que passam pela cirurgia Ah, não melhorou nada Por quê? Porque nem todo mundo Tem toda essa aparelhagem Para fazer todo esse segmento Então assim Conversa com teu médico Ele agora Que ele tem a visualização Ele vai saber O que aconteceu Ele vai te explicar O que aconteceu E pode ter acontecido Nada Na tua cirurgia Foi perfeito Estava redondinha Mas você já tinha Um problema da retina Que não pôde ser percebido Antes da cirurgia Por dificuldade Devido à catarata Por outros problemas Que confundiram O tratamento médico Mas também Mesmo que você falasse assim Ah, mas eu não precisava Ter operado a catarata Precisava Para você tratar a retina Precisa operar a catarata Claro Então de qualquer maneira A cirurgia era necessária Mas você tem que descobrir Agora o que aconteceu Existem, claro Problemas da cirurgia Que podem causar isso Existem Então converse com o seu médico Pergunte para ele Eu tenho certeza Que o colega vai ser mais Do que solista E te explicar O que aconteceu E te encaminhar Caso seja necessidade De uma cirurgia de retina Encaminhar para um especialista De retina Que nem todos nós Fazemos todas as áreas Então às vezes A gente precisa encaminhar Como eu preciso encaminhar Para o Paulo Como o Paulo precisa encaminhar Para mim Quando ele quer fazer Algumas coisas de cor E eu preciso encaminhar Para ele Como são coisas de retina Ou a gente pode Passar até para um outro especialista Que nós temos especialistas Agora nós vamos ter especialistas Em córnea Vamos ter especialistas Em cirurgia plástica Vamos ter especialistas em Então a gente vai ter Bastante coisa aqui no futuro Vai ficar bem interessante Com certeza Só crescendo E glaucoma também Principalmente Isso é muito bom também Bom, nós vamos ficando por aqui Com o Dr. Augusto No dia de hoje Vamos deixar ele trabalhar um pouco Também O pessoal está esperando O pessoal está esperando Nós viemos aqui Durante o período comercial Então o Dr. Augusto Está atendendo E ele serve esse tempo Para nós Ele presenteia o tempo dele Para a gente Para mim E para você também Muito obrigada Obrigado a você, gente É um prazer sempre E mandem perguntas, gente Mandem perguntas Lembrem Lembrem da minha coluna Mandem assuntos Para a minha coluna Pelo amor de Deus Pois é Como é que faz Para o Dr. Augusto? A coluna O Moro Amor Estrada Ela sai às sextas-feiras Tem um e-mail lá Específico Mas vocês mandarem Para a Tamires Fala Tamires, fala para ele Fazer uma coluna assim Eu faço Ótimo Pode mandar para mim então Que eu vou enviar para ele Ele estará fazendo Essa coluna bem interessante Para vocês Quanto mais informação Melhor sempre, né? Eu fico por aqui Com o Dr. Augusto Também Nesse momento Muito precioso Ele respondendo as perguntas O grande profissional A Eduar fica a vida É lógico Eu vou E volto já já com vocês Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Da Cicred 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do comercial E hoje nós vamos falar De algo maravilhoso A Clínica Inspire Está no maior sucesso Aqui na Clínica Inspire Vocês encontram Muitos procedimentos Para te dar qualidade de vida Para você ser feliz E ficar muito bonita Eu vou conversar um pouquinho Com a Adriana A respeito Do lavian E também A depilação A LED Tudo que as mulheres querem Será que os homens Também podem fazer? Vamos começar com ela Tudo bem contigo? Tudo bem Tamires E daí os homens Podem fazer também? Nossa Lógico que podem Vocês gostaram Os homens hoje Estão se cuidando muito Demais Os homens aqui Na nossa clínica São muito bem vindos A gente já fez Uma estrutura toda Voltada Para que eles Também se sentissem A vontade Se sentissem Bem aceitos Bem vindos Porque a gente É muito natural A gente tratar Os homens também Que estão aí vaidosos Não querem mais O incômodo de pelos Aquela barba Que fica ali incomodando O cravo Querem tirar Querem ficar sem ruga Também Querem aplicar toxina Então assim Eles estão Querem mais cabelos Não querem ficar careca Então a gente trata tudo Verdade Você falando em barba Tem muitos homens Que fazem a barba E o pelo encrava É um sofrimento Por isso que muitos homens Preferem ficar barbudinhos Sim Né E vão podando Sua barba Vão aparando a barba Deixando ela bonita Lógico Mas tem muitos homens Que o pelo encrava Tem solução nisso? Tem Tem A melhor de todas Que é eliminar esses pelos Pra que não voltem a incomodar Porque a questão dele inflamar De ficar ali com aquele cravinho Tudo É porque esse pelo nasce Cresce E daí ele incomoda Toda vez que passar a gilete Agride a pele Aquele pelo já tá ali grosso E toda hora passando a gilete A pele é fininha Principalmente a do pescoço Aí vai lesionando também essa pele Formando ali aqueles cravinhos Aquele incômodo Que daí eles não querem Né Começa a incomodar E esteticamente também Começa a ficar irritada a pele E daí toda vez que vai passar a gilete Vai incomodar Então o LED já vem pra Pra eliminar o pelo Que daí não tem essa Essa Não machuca, né Não vai machucar essa pele Só vai Então essa depilação na média Então é isso Nossa, é isso Ela é ótima Olha só que novidade boa, né Os homens tão felizes E depende da profissão, né Eles não podem ter barba, né Eu lembro uma época Meu marido trabalha no banco E ele não podia Até um tempo era proibido Barba, né Agora que veio toda essa Bem aparada Bem aparadinha Sem barba Sem barba E ele sofria muito Muito com a pele Do pescoço Que sempre ficava ali Inflamado Todo dia tinha que passar gilete Sofria demais E agora já tá lisinho Não tem mais incômodo Viu só, gente Que maravilha E vamos falar um pouquinho Do lavian também Né O que que é o lavian E o que que ele faz Vamos imaginar A Miss quer fazer o lavian O que que é O lavian é um laser Né É um laser Que ele não é ablativo O que que não é ablativo Ele não deixa aquela crosta Na pele Depois que faz, né Que lesiona aquela pele Então tem peles Que nem tem indicação Pra um laser tão forte Como alguns do mercado O laser lavian Ele é indicado Até pra gestantes De tão superficial Que ele é Só que ele não é agressivo É Mas assim A gente tem sempre um controle Né A gente não faz em gestante Mas ele tem a indicação Ele é indicado Pra peles mais sensíveis Que até então Também não tinha aplicação Do laser Quando a pele era muito sensível É Indicação pra melasma Que tem alguns lasers Que a gente sabe Que pode piorar o melasma Né Então melasma É sempre aquele cuidado Né A gente tem que cuidar Da mancha Mas também é uma questão De inflamação É uma questão De uma pele muito sensível Então tem que sempre Tá cuidando Então o laser lavian Veio pra isso Pra ajudar nesse clareamento Facial Nessa revitalização facial E no que mais Ele ficou famoso É o BB Glow O efeito BB Glow dele Que é como se você Tivesse feito uma maquiagem Então você já acorda Com aquela pele Bonita É Uma pele que parece Assim Que tá com aquele brilho Com aquela vida Parece que já passou uma base Ali Alguma coisa E já ela tá uniforme Então fica uma pele Muito bonita Muito bonita mesmo De quem parece que acabou De fazer uma maquiagem Sabe Porque se é indicado Até mesmo pra gestante Sim Porque tem muitas gestantes Que mancham a pele Sim E ele ajuda Então Ele ajuda Ele ajuda É igual eu falei A gente não faz Né Porque gestação Eu falo assim Tem que ter os cuidados É Eu falo assim Gente Gestação É uma hora pra você Curtir a sua barriga Esperar o filho chegar Logo passa Logo passa Passa tão rápido Depois curta a pele Isso E daí vai ter muito tempo Pra cuidar dessa pele Aí a gente já tem mais liberdade De usar Outros ativos Pra auxiliar Nesse clareamento Mas na gestação Por mais que a pele Esteja manchada A gente sempre fala Hidrata e cuida Dessa pele Protege Porque é uma pele Que tá muito susceptível Ainda pra mancha Devido às alterações hormonais Então é uma É uma avalanche Ali de hormônios Na gestação Então a gente fala Não é bom mexer agora Só hidrata Cuida e protege Que depois a gente vem Pra parte de Lavião Lasers mais fortes Peelings Micro agulhamento Aí a gente Clareia depois Porque tem muitas mulheres Ela tem uma pele lindíssima Mas aconteceu Ela esperando o bebê E a pele de repente Começa a manchar tudo Sim E muitas mulheres Ficam apavoradas Ficam assim Nossa A minha pele nunca mais Será mais a mesma pele Sim Mas tem como tratar E você deixar a sua pele Linda, maravilhosa Como antes de você engravidar Sim Tem todos os cuidados Mas tem muitos tratamentos Mas tem que cuidar Não só do rosto Mas tem que cuidar do corpo todo Do corpo todo É Do corpo todo É uma hidratação intensa E uma proteção intensa Por motivo das estrias Sim E tudo mais Sim É muita mudança Então tem cuidados Tem, tem sim E cuidar até Eu falo assim Na hora da gestação É cuidar assim Do emocional até Então eu falo Vir pra clínica É uma questão até mais De autocuidado Dela se sentir cuidada Amparada Ter um minutinho ali Pra curtir aquela barriguinha ali Deitada Fazendo uma drenagem Uma hidratação Então uma coisa que dê prazer pra ela Que seja leve Que ela se sinta cuidada Nesse momento Exatamente Bem acarinhada Isso Porque é um período da mulher que Ai mexe Fica emocional Mexe A gente fica mais Quem já passou por isso sabe É É A gente quer atenção Carinho né É Cafuné mesmo Isso Vamos deixar pro pessoal aí Que está acompanhando o programa Da Tamires Quais são os procedimentos Que o pessoal vai encontrar Na clínica Inspire Olha aqui Tamires Como nós somos em três profissionais É bem dividida essa área né A minha parte É mais essa parte da harmonização Tudo que é invasivo né Tanto corporal Quanto facial E capilar A parte invasiva Mas nós temos a Jéssica Fernanda Que inclusive vai vir aqui Falar com vocês Sobre um assunto aí Muito Que é bem polêmico E que esses tempos Teve aí duas blogueiras Falando sobre né Que é a alopécia Então ela vai falar aqui pra vocês Que ela é terapeuta esteticista E terapeuta capilar Então ela vai Tá explicando aí Como que é esse processo Quais os tipos de alopécia Quais os cuidados né Enfim E que tem tratamento né Importante é não deixar muito tempo Tem que começar a tratar E tem a parte de relaxamento né Que é esse de relaxamento De gestante Tem a parte também Que é muito interessante Que foi até como a gente começou Que é de eventos né Então a gente mesmo agora Pro dia da secretária Que é dia 30 Já temos empresas Que vão vir trazer os funcionários Nove funcionários Que chique gente Isso Aí o sábado à tarde A gente fecha Pra essa empresa E daí lá na recepção Fica ali uma mesa de frios Pra eles Champanhe Suquinho Bolinho Pra eles degustarem E vão vindo De dois em dois Pra tá fazendo As massagens relaxantes Aqui com a Jéssica E com a Júlia Então é um dia Assim super especial E que quem já fez Eles sabem né Os donos das empresas Falam Ah agora Vou ter que fazer de novo Porque tão me pedindo Então vamos ter Esse tipo de evento Também E nós vamos até A empresa Com a quick massage Também né Que é levar Esse relaxamento Aí pros colaboradores Pra ter um momento Ali de relaxamento Um momento de Descanso ali De 15 minutinhos Que dá aquela Pausa Eu falo que é o reset Que a gente precisa De vez em quando Na mente Pra voltar A reiniciar né E tem a Júlia A Júlia Sanches Que é a profissional Responsável Pelo corporal Então todas As terapias corporais Crio frequência Rádio Enfim Tudo que é Pra diminuir medidas Ela que é responsável Também junto Com a Jéssica Na parte também De relaxamento Um dia nós conversamos Com ela também né Isso Ela vai passar pra vocês Tudo que ela faz também Pra se deixar Lindo Linda Deixar vocês Bem confortáveis Agora essa da empresa Eu gostei hein Ó empresas Empresários Adotem Adotem Eu sempre falo Se a sua empresa Está No sucesso Que está hoje Porque Aquelas pessoas Que estão ali dentro Da empresa Estão Ajudando você A chegar A chegar ao topo Chegar ao sucesso Dificilmente a gente faz Chega ao sucesso Sozinho Geralmente Sempre em equipe Lembre da sua equipe Vale a pena Então E eles adoram Também Claro Imagina se elas não vão gostar Eles falam Nossa Olha É o melhor Nossa Melhor presente Que a empresa poderia dar Porque realmente Eles se sentem importantes Eu amei Eu tenho que saber Dessa novidade É bem legal Vale a pena Vale a pena mesmo Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Até for avançar No Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar Hoje a nossa culinária É isso aqui É um bolo de aveia Com banana E passas É uma delícia Então aqui eu coloquei Quatro bananas Nanica Bem esmagadinha Aqui eu vou colocar Quatro ovos Ligeiramente batidos Meia colher Tipo chá De canela Em pó E aqui você vai mexendo Tem que mexer bem Aqui Um quarto De xícara Tipo chá De açúcar Vai uma xícara Tipo chá De aveia Em flocos finos O leite Que vai É da manteiga Aqui eu vou colocar A manteiga derretida Então Uva Passas Coloca a quantidade Que você quiser Nosso fermento Aí uma colher Uma colher Tipo chá Agora É forma Eu Untei ela Com óleo E com farinha De arroz Porque no nosso bolo Não vai leite E não vai trigo Vai o leite Sim da manteiga Que é pouquinha coisa Se você é só intolerante A gruta E tudo bem Né Agora O que que eu vou fazer Eu peguei Banana prata Com açúcar E canela Eu vou colocar Aqui em cima Da minha Do meu bolo De aveia Então fica bem show Essa parte Eu vou levar Para o forno Que eu mostro Já para vocês Então está aqui O nosso Nosso bolo É um bolo Que fica úmido Mas bem saboroso Agora eu vou Cortar um pedacinho E vamos experimentar O doce Ficou certinho Então aqui está A nossa culinária De hoje